Bom pessoal, estamos aqui para fazer um vídeo diferente agora, né? Nós vamos mostrar para vocês como que a gente vai fazer os comedores dos nossos franguinhos aqui, né amor? Isso, a gente vai fazer dois na verdade, mas para mostrar para vocês a gente vai fazer um, tá bom? A gente só vai fazer um e vamos mostrar aí. Eu espero que vocês façam também, porque quem cria precisa, né? Precisa estar comprando e é caro, não é barato. Aí eu vou baixar para nós os materiais que precisamos, tá bom? Primeiro a gente cortou já esse daqui, meu marido cortou e o cano, esse cano aqui é cano usado, tá? Mas está limpinho, ó, para vocês irem por dentro, eu lavei por dentro, eu lavei por fora. Um desse daqui para a gente conseguir pendurar, estilete e uma caneta para marcar, tá bom? Vamos lá, amor? Vamos lá. Primeiramente a gente vai fazer o que? Já que a minha esposa falou, né, a gente já fez os buracos aqui onde os frangos vão colocar a cabeça deles para poder comer a ração, né? E agora o que a gente vai fazer? Gente, primeiramente, como esse cano não cabe aqui, a gente vai ter que cortar aqui o gargalo da garrafa, né gente? E depois tira a medida certinho, né? A gente vai cortar o gargalo da garrafa, agora. Gente, ele já cortou e agora ele vai falar para vocês como ele vai fazer. É assim, gente, eu já cortei aqui, como a minha esposa já mostrou, né? E aí o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar esse cano, vou introduzir aqui dentro. Tá certo que ficou muito largo, né gente? Não ficou da largura do cano, porque eu queria cortar direitinho, né? Eu como sou uma anta para fazer as coisas, faço tudo errado. Aí eu ia cortar mais justinho para o cano ficar certinho aqui, né? Mas não deu. Então o que eu vou fazer? Vou furar dois buracos aqui do cano, aqui e aqui, aqui e aqui. Aí depois vocês vão ver o que eu vou fazer com esse cano já furado e esse cordão aqui, tá bom? Bom gente, já furei aqui, ó. Quer dizer, foi minha linda esposa que furou para mim esses buracos. Furei em cima, né? Dois buracos em cima e dois embaixo. E furei dois buracos embaixo aqui também da garrafa, né? E agora vocês vão ver como é que eu vou fazer aqui. Vou pegar aqui o cordão, né? Olha, cordão improvisado, gente. Pobre assim mesmo, ó. Não é comprado não, porque aqui a gente está sem dinheiro. Ele foi no mercado e esqueceu de levar dinheiro para comprar. Sempre assim, né? Aí o que vocês vão fazer? Vocês vão colocar o cordão por dentro aqui. Esses dois buraquinhos, vocês colocam também o cordão, tá? Então aqui. Um de cada lado, tudo direitinho. Pronto. Feito isso, né? Cordão colocado aqui no cano. A gente introduz o cano aqui dentro. Aí vamos introduzir aqui dentro, né? E é com a pontinha aqui, rapaz, do cordão. Vocês colocam aqui nesse buraco de baixo que eu furei aqui, ó. Que a minha esposa furou para mim, né? Coloca aqui, ó. Bom, gente. Desculpa a interrupção aí, que algum problema eu tive que resolver. Agora aqui vocês viram que eu coloquei, né? Aqui nesse outro buraco. E agora eu vou pegar essa outra parte aqui do cordão. E vou colocar nesse outro buraquinho que tem aqui embaixo. Aí. E agora, né? Depois de colocar o cordão, vou dar um nó aqui embaixo. Né? Bom. E o que que acontece aqui? Esse cordão aqui é o seguinte. Serve pra você, vocês aqui, deixar da altura que vocês quiserem. Tipo assim. Quanto mais alto vocês colocar, mais depressa a ração vai correr aqui dentro do cano, né? No caso eu quero deixar mais baixo. Que é para não descer muita ração, entendeu, gente? Só assim. Você economiza mais. Não gasta tanta ração e não tem desperdício. Porque eles vão colocar a cabeça aqui dentro. Né? E vão comer a ração e não vão jogar a ração fora. Né? Eles vão sempre arrastar a cabeça pra comer, mas não vai jogar a ração fora, né? Eles vão sempre só comer a ração. E não vai ter desperdício, né? Então, vou dar um jeito aqui de arrumar aqui. E vou mostrar pra vocês como ficou lá dentro. E ver se eles vão comer lá. E é isso aí. Vou arrumar aqui direitinho pra vocês verem. Bom, gente. Ficou assim, né? Como eu mostrei pra vocês lá dentro. Furei os buracos aqui pra eles colocarem a cabeça. Só que eles não quiseram colaborar, sabe, gente? Estão tudo com medo aqui. Estão tudo com medo aqui. Aí não deu pra colaborar comigo, né? Não quiseram colaborar com a gente pra gravar o vídeo. Então, tô só mostrando aqui pra vocês como foi que eu fiz pra colocar o comedor aqui pra eles, né? Endurei ali em cima. Né? E ali eles enfiam a cabeça aqui. Eles enfiam a cabeça aqui dentro e comem, né? Quanto mais eles comem, a ração cai. Estão vendo aqui, ó? A ração cai. Conforme eles vão pôr na cabeça ali e comendo ali, né? Eu vou esperar um momento, né? Certo de ver eles comendo aqui. Eu pego, trago a câmera e gravo aqui pra vocês verem. E agora eu vou mostrar a eles lá como é que eles estão agora. As criaturas. Ah, como eles estão, gente. A branca tá imensa. Olha o Fred ali no fundo, ó. Safadão. Não quiseram comer ali com medo do comedor, né? A caipira da minha mulher como tá grande. Né? Olha. Eles não quiseram comer ali, né, gente? Ficaram tudo com medo, né? Fazer o quê, né? Olha os dois pequenos ali. Olha como tá grande também. Ali. Tudo grande já, gente. Olha só o tamanho. Então, eles não quiseram comer, né? Ficaram com medo de comer ali. Né, gente? Esperamos que vocês tenham gostado, galera, desse vídeo, né? Um vídeo diferente. Nós mostramos pra vocês aí. E esperamos que isso sirva pra vocês aí. Pra vocês fazerem o comedor de vocês. Que pra não gastar muito dinheiro, né, gente? Hoje em dia tudo vale, né? A gente tem que fazer de tudo pra economizar dinheiro. Porque tá difícil pra dinheiro. Então, estamos aí. Em breve teremos novidade aqui na nossa criação. Vocês vão gostar dessa novidade. Acho que vai chegar semana que vem. Aí eu vou mostrar pra vocês aí a nossa novidade. Pra nossa criação. E é isso aí. Esperamos que vocês gostem. Curte aí o vídeo. Se inscrevam aí. Vocês que não são inscritos ainda. Deixa o joinha, tá bom? Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo, né? Se Deus quiser. E até o próximo vídeo.